Música Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus Ah Senhor Nós queremos agradecer Pai Agradecer pela Tua mão poderosa Estendida sobre a vida Da pão da vida Pai Deus Nos falta palavras Agradecer Deus porque a Tua mão estendida O Teu amor, a Tua misericórdia Nos alcançou durante esses oito anos Obrigado Senhor Sabemos e somos conscientes De que não somos merecedores Mas a Tua misericórdia Nos alcança cada dia Pai, nós queremos agradecer pela vida De todos que fazem parte da família Pão da vida Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que fizeram votos e propósitos E ainda fazem E nós queremos agradecer E nós queremos agradecer porque o Senhor Tenha atendido Deus Ao pedido que vem do coração Dos Teus filhos e filhas Concedendo a todos Aquilo que eles pedem Mostrando Pai Que esta obra É uma obra do Teu coração É uma obra do Teu coração Deus Ah Pai Quantas curas Quantos milagres Quantas maravilhas O Senhor fez Deus O que daremos nós ao Senhor Por todos os benefícios Que nos tem feito Hoje nós queremos Falar a mesma coisa Que falou o salmista No Salmo 116, 12 Agradecer ao Senhor Por todos os benefícios Todas as maravilhas Por todas as coisas Que o Senhor realizou Este ano Pai Nós estamos concluindo A casa do Pai Um lugar de restauração De vida Um lugar de Teus filhos Vão encontrar a paz Teus filhos Vão ter um encontro real Com o Senhor Serão bem tratados Acolhidos Conhecerão o verdadeiro amor E estarão Deus Na Tua maravilhosa presença Quantas lágrimas Quantas orações Quantos pedidos fizemos Para que o Senhor Tocasse corações Para nos ajudar Nesta obra Para que o Senhor Recompensasse a todos Que estivessem Conosco Nesta obra E o Senhor Tocou Deus O Senhor Tocou esses corações O Senhor Fez um grande mover Senhor E agora nós podemos Ver que o nosso sonho Torna-se realidade Porque o Senhor Ouviu cada uma Das nossas orações Obrigado Pai Obrigado Obrigado pelas igrejas Que nós abrimos Durante este ano De 2023 Obrigado por cada alma Que nós ganhamos Obrigado por cada vez Que nós podemos Falar do Teu amor Do Teu carinho Da Tua misericórdia Deus Eu peço a recompensa Para cada um Que vestiu Deus Este sonho Conosco Que viveu este sonho Que orou Pela casa do Pai Pelo crescimento Da igreja Pão da vida Ah Deus Eu louvo O Teu nome Engrandeço O Teu nome Glorifico O Teu nome E agradeço Pai Recompensa Os meu Deus Derrama Sobre as Suas vidas O milagre Da multiplicação Sim Pai Da Tua multiplicação Obrigado Jesus Muito obrigado Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Obrigado Deus Abençoa Pai Teus filhos e filhas Que sonharam conosco Pela construção Do nosso centro administrativo Mais uma inauguração Para este ano E tudo Deus Para a honra E para a glória Do Teu soberano nome Este lugar Será um lugar Dedicado A administração Da Tua obra A propagação Do Teu evangelho Nós vamos continuar Evangelizando o mundo Pregando a Tua palavra Honrando O Teu santo nome Fazendo aquilo Que agrada O Teu coração Porque o Senhor Nos deu a oportunidade De estarmos aqui Deus Vivendo a alegria De ter essas obras Além das obras sociais A obra física Deus Quantos moradores De rua Os Teus filhos e filhas Com seu dízimos E ofertas Não mataram a fome Durante este ano Ah Deus Foram tantos Quantas famílias Teus carentes Atendidas Atendidas Com medicamentos Com remédios Com atendimento médico Com cestas básicas Muito obrigado Senhor Eu louvo o Teu nome Engrandeço o Teu nome E agradeço por tudo Senhor Eu não tenho palavras Para Te agradecer Eu só quero dizer Obrigado 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 Continua abençoando O Teu povo Continua Senhor Abençoando o Teu povo Continua mandando As almas sedentas de Ti Para que venham O nosso encontro Para que sejam impactados Pelo Teu amor Pelo Teu poder Para que busquem A igreja A pão da vida Para receberem O verdadeiro evangelho O verdadeiro amor E tenham um real E perfeito encontro Com o Senhor Porque tudo Deus É para a Tua honra É para a Tua glória É para o Teu prazer Muito obrigado Jesus Eu só peço Que o Senhor recompense a todos Recompense Deus De uma forma tremenda E poderosa Porque grande É o Teu poder Tua glória É a forma tremenda Fazenda Tua glória Uma De outra Banda Que De outra Então E De outra De outra Mas De outra De outra Prova De outra Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Eita Jesus maravilhoso! Povo Santo, bom dia! Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua saúde A saúde de toda a sua família Minha Pretinha, bom dia! Paz do Senhor! Bom dia, meu amor! Bom dia, família Pão da Vida! Bom dia, nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus! A você de perto e à distância É necessário, é necessário nascer todos os dias, meu pastor! E quando a gente diz essa necessidade É buscar cada dia mais a presença do Senhor Um bom dia assim, bem especial Que o nosso Senhor Jesus Cristo chegue com providência na minha vida, na sua vida Naquilo que só Ele nesse momento sabe O que cada um precisa nesse dia Bom dia! Muito bem, povo santo, quero pedir a vocês, em nome de Jesus Para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar Com o maior número de pessoas possíveis Esse hino da Maglês Cristina fala Necessário é nascer de novo E essa palavra foi Jesus Cristo que falou para Nicodemus Nicodemus era príncipe dos fariseus Era um homem esmerado na palavra Conhecia a palavra Certamente como Paulo, ele havia passado pela escola de Gamaliel Mas faltava nele maturidade espiritual Aleluia! E maturidade espiritual Ler a Bíblia, estudar a Bíblia Faz parte Mas a maturidade espiritual é adquirida mesmo É na prática da vida espiritual É buscando em Deus conhecimento É se humilhando debaixo da potentosa mão de Deus Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade Quem é maduro não cai facilmente nas armadilhas do diabo E sabe como vencer a mentira, a tentação Aleluia! Tudo isso sabe que também é com a ajuda de Deus Todos nós podemos crescer mais em Jesus Cristo Quando ficamos mais maduros Temos mais capacidade para ajudar outros crentes a crescerem também Não devemos nos contentar com o básico Na maturidade encontramos muitas bênçãos E essas bênçãos serão repassadas para as pessoas Veja aqui o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, 11 Quando eu era menino falava como menino Pensava como menino e raciocinava como menino Quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino Ele está falando aqui na vida espiritual Quando eu era menino Ele está dizendo que quando eu era novo na fé me comportava como tal A gente não fala as vezes assim Tem coisas que é meninice Está falando exatamente isso As pessoas que não tem a maturidade espiritual Para agir na sua vida espiritual com maturidade Muitas coisas que você vê na igreja é meninice mesmo Mas a maturidade espiritual nos traz sabedoria E é a prova de que o Espírito Santo Está nos dando a oportunidade De amadurecermos espiritualmente Para termos mais consistência Paulo chega a dizer amor Que quando o crente é novinho Ele se alimenta do básicozinho No leitinho Mas quando ele já é um crente mais maduro Ele vai se alimentar do pirão mesmo Não é verdade? Veja aqui Hebreus capítulo 5 Versículos 12, 13 e 14 Embora a esta altura já divessem semestres Precisam de alguém que ensine a vocês novamente Os princípios elementares da palavra de Deus Então precisamos de leite e não de alimento sólido Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça Mas o alimento sólido é para adultos Aos quais pelo exercício constante Torna-se apto para discernir tanto bem quanto mal Pronto, ele está dizendo isso Aleluia Que o crente novinho sem experiência Ele é como uma criança Ele vai tomar o leitinho Só que quando ele fica mais maduro Ele vai aprender mais Ter mais sabedoria Aleluia Isso é uma coisa que acontece muito E nós que somos crentes Temos que ter O entendimento amor Para compreender como uma pessoa nova na fé Porque ela nova da fé Como uma criança engatinhando Ela é frágil Então ela precisa de que? De mãos De amparo para caminhar Para não cair E nós temos que dar esse amparo 1 Coríntios capítulo 2 Versículos 6 e 7 Entretanto falamos de sabedoria Entre os que já tem maturidade Mas não da sabedoria desta Era os dos poderosos desta era Que estão sendo reduzidos a nada Ao contrário Falamos da sabedoria de Deus Do ministério que estava oculto O qual Deus preordenou Antes dos princípios das eras Para a nossa glória Você está vendo o apóstolo Paulo Naquela época falando que A sabedoria deste mundo Aleluia Não vale nada Não é verdade? Você vê por exemplo Hoje um filósofo E pessoas seguem Nas suas filosofias Achando que ele está errado Achando que ele está certo A pessoa fica em dúvida Não sabe nada E a palavra de Deus é clara Que a sabedoria do homem Para Deus é loucura Aleluia E a palavra de Deus diz Que Deus escolheu As coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Que toda sabedoria humana É loucura para Deus E nós temos que ver isso aqui Olha 1 Coríntios 2 15 e 16 Mas quem é espiritual Discirne todas as coisas E ele mesmo Por ninguém É discernido Pois quem conheceu A mente do Senhor Para que possa instruir Nós porém Temos a mente de Cristo Está vendo ele dizendo? Aleluia Quem conheceu a mente De Jesus Cristo Para instruí-lo? Aleluia Não tem como Porque a sabedoria dele É infinita Aleluia Mas quem é espiritual Discirne todas as coisas Quem é espiritual Sabe as coisas Que são do alto Que são de Deus As coisas que realmente Têm valor nesta vida Porque Nós devemos cuidar Que na palavra de Deus Nós temos tudo Que nós precisamos Para a nossa vida As instruções Para tudo Especialmente Daquilo que Deus aprova E que Deus desaprova Nós devemos Buscar exatamente Esta sabedoria de Deus Segunda Timóteo 3, 16 e 17 Toda a escritura É inspirada por Deus E é útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução Na justiça Aleluia Para que o homem de Deus Seja apto E plenamente Preparado Para toda boa obra Aleluia Preparado para toda boa obra E a palavra A palavra de Deus Ela é útil Para ensinar Para repreender Para corrigir Para dar instruções Na justiça de Deus E deixa o homem Apto para toda boa obra E nós temos que ter Essa instrução de Deus Para nossas vidas Que nós vivemos Num mundo Que só Jesus Na causa Se você há de concordar Comigo e com a pastora Jossa Neto Que esse mundo Está uma loucura Aleluia De repente Se você conversar Com seu avô Com a sua avó Dependendo da idade Com seu pai Com a sua mãe Eles vão dizer Não, o mundo Virou do ponto da cabeça O que era certo Ficou errado O que era errado Ficou certo E todos os valores morais Da sociedade Da família Estão indo por água abaixo E nós temos que aprender A valorizar Exatamente aquilo Que Deus nos ensinou E que é que a gente Preserve em nosso coração Para não sermos Tragados por este mundo Louco Por este mundo Que aí está Só Jesus Veja por exemplo A maturidade Expressa aqui No Salmo 90 Versículo 12 Ensina-nos a contar Os nossos dias Para que o nosso coração Alcance sabedoria Essa palavra O salmista está falando Ensina-nos a contar Os nossos dias Porque tem pessoas Que envelheceram Mas continuam Crianças Continuam fazendo bobagem Não é normal Você dizer assim Por exemplo Olha Mas fulano Dessa idade Ainda está fazendo isso Não é verdade? Mas essa irmã Está agindo como uma criança Veja aqui Tiago capítulo 1 Versículos de 2 a 5 Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter Ação completa Afim de que vocês Sejam maduros E íntegros Sem que falte A vocês Coisa alguma Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peça Peça a Deus Que a todo Dá livramento De boa Dá livremente Dá livremente De boa vontade E lhe será concedida A palavra está dizendo Quem não tem sabedoria Peça a Deus Que ele dá livremente A todos A palavra está falando Exatamente sobre isso Que as provações Da vida Nos faz amadurecer Aleluia São as lutas Da vida Que nos tornam Crentes mais maduros Mais capazes Mais sábios Mais conscientes Do grande poder De Deus E nós vamos Orar agora Irmãos E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente Que o Senhor Nos dê isso Que o Senhor Nos dê maturidade Vamos orar dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Nós queremos pedir Deus A tua bênção Meu Pai A tua bênção Para nossas vidas O teu olhar Misericordioso Sobre nossas fraquezas Porque Deus Nós sabemos Que o princípio Da sabedoria É o temor ao Senhor Então nos ensina A fazer aquilo Que te agrada Pai Nos molda Nos permita Continuar na roda Do oleiro Fazendo a tua vontade Fazendo aquilo Que o Senhor Quer que façamos Nós não podemos Viver sem a tua direção Não podemos viver Sem a direção Do teu Santo Espírito Aleluia Por isso que nós Queremos pedir Senhor Que o Senhor Visite a cada um De nós A cada dia Sim Nos instruindo Nos mostrando Os caminhos A serem seguidos Nos mostrando Como viver melhor E na tua presença Meu Deus Abençoa Pai Querido Deus amado Derramando Do teu Santo Espírito Sim Meu Deus As bênçãos Sem medidas Sobre a vida De todo o Senhor Todos que te amam Todos que sabem Deus Que tu és O nosso Deus Que é teu Santo Espírito Que uma vez Derramado Sobre nossas vidas E habitando em nós Nos mostra tudo O Senhor Jesus Diz-se Ele vos mostrará Tudo E testificará De mim Então Deus Nos dá Senhor Sabedoria Nos dá O derramamento Do teu Santo Espírito Para sermos felizes Sim Jesus Não permita Que venhamos a errar Aleluia A andar por caminhos Tortuosos Nos ensina Pai A fazer aquilo Que agrada Ao teu coração E queremos pedir Deus Que o Senhor Abençoe poderosamente Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração Ajudam esta obra A pão da vida A casa do Pai Deus Recompensa a todos Com o milagre Da multiplicação Com bênçãos Sem medidas Aleluia Abençoa com saúde Com paz e prosperidade Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa os que pedem A oportunidade Para ajudar Enche-nos da tua presença Meu Pai Sim, meu Deus É o que pedimos No nome de Jesus No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém, igreja Nosso coraçãozinho Pã Cheio Cheio de amor Por Jesus E por vocês Aleluia Beijo no coração Fica na paz Cheio do Espírito Santo Para nossas humilhinhas Obrigado Deus abençoe Em nome de Jesus Espírito Santo Espírito Santo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma